Música Olá pessoas, estamos de volta com a nossa saga, o nosso projeto Mega Man X2 E hoje a gente vai enfrentar o nosso quarto Maverick e também o nosso primeiro X-Hunter Mas antes, eu tô gravando isso aqui um pouquinho meio adiantado Então vamos ver se eu dei uma vacilada no episódio passado e deixei de comentar alguma coisa Olá pessoas, sim, eu já me mudei, esse daqui vai ser o futuro cenário, ainda estou organizando ele Mas eu tô aqui pra poder falar, não exatamente uma errata, mas sim uma decisão que eu tomei e pensei um pouquinho E também acatei aí uma sugestão que alguém fez nos comentários, desculpa, eu não lembro quem foi exatamente Mas com certeza eu dei um like no comentário lá e até comenta e pode ser uma boa ideia Mas a gente vai fazer um episódio especial com os X-Hunter Apesar de eu ter falado que a gente vai enfrentar um hoje, a gente não vai enfrentar um hoje Eu vou enfrentar, vou deixar guardado aquele combate ali E vocês vão ver um episódio especial com os 3 X-Hunter E uma explicação geral deles, eu acho que vai ficar mais interessante assim pro projeto Então é isso, fiquem ligados aí que o canal tá voltando aos pouquinhos É isso pessoas, vamos lá então conhecer o nosso Maverick de hoje Música O Flamestag é um Maverick baseado em um servo E no passado servia a 17ª unidade de elite dos Maverick Hunters Juntamente com o cara que a gente conheceu na temporada passada O Boomer Coonder Eu acho isso muito legal porque agora a gente vai começar a ter algumas interações de Mavericks que a gente viu em outros jogos Eu não vou dar spoiler pra vocês antes de apresentar o Maverick Então sim, eu sei que o Storm Eagle tem um amiguinho do Mega Man X4 Mas calma, a gente vai falando à medida que eles forem aparecendo E a gente vai construindo essas ligações entre Mavericks que a gente tem, ok? Eu não sei se você se lembra, mas o Boomer Coonder decidiu se tornar um Maverick apenas baseado na sua lógica Porque ele achou que isso era a coisa certa a se fazer E aparentemente o Flamestag só se juntou ao Sigma porque ele quis também Aparentemente o Sigma fez um ótimo trabalho de recrutamento na 17ª unidade, né? Mas ao mesmo tempo eu me pergunto onde é que ele estava nessa época, na primeira incursão do Sigma, né? O que ele estava fazendo durante o Mega Man X? Realmente ele só tinha sumido, o Sigma não deve ter dado tanta importância pra ele Mas agora que ele voltou com tudo, voltou com a missão de destruir a humanidade serião A sua missão é cuidar de um vulcão ativo e desencadear uma erupção tão grande Que vai bloquear o Sol com as suas cinzas e trazer a humanidade novamente para uma nova era de gelo Então vamos dar uma olhada na Volcanic Zone Já de cara manipule aqui esse mecaniloide divisor gigante para que ele acerte a parte dura da parede Já que se ele acertar a parte quebrável ela se destruirá Fazendo isso ele irá recuar e você poderá subir em sua cabeça para alcançar o sub-tank aqui na esquerda Já o Heart Tank é difícil de não ver, mas é bom você ser rápido se você quiser pegá-lo Já que a lava sobe rápido e ele está atrás dessa proteção Suba e atire o mais rápido que você conseguir para evitar tomar dano no processo Novamente você terá que manipular outro besouro, mas dessa vez passa com que ele acerte a parte fina da parede Para então acessar a sala dos X-Hunters nesse stage De segredos é tudo o que temos por aqui Mas no geral ele é um stage bem divertido Com bastante escaladas e armadilhas envolvendo fogo Eu pelo menos curto bastante Bom, agora que a gente já conheceu o seu estágio Vamos falar mais um pouquinho do Flamestag O nosso Maverick Servo O nosso Maverick de fogo dessa temporada Que por sinal um design muito interessante Criar um servo de chifres de fogo Que ideia hein Um dos Mavericks mais estilosos que temos em Mega Man X2 E para muitos ele lembra a primeira forma do Sigma Do primeiro Mega Man X Com seu triangular kick ele é capaz de subir pelas paredes em diagonal Fazendo com que o Mega Man calcule bem qual será o seu próximo passo Outro golpe que ele aproveita sua estamina e movimentação É o Rushing Burner Um ataque onde o Flamestag corre para dar um uppercut em seu adversário Deixando para trás um rastro de fogo O golpe Rushing Burner ou Speed Burner no Japão Também pode ser convertido através de seus punhos Em vez de correr contra seu adversário Ele coloca duas bolas de fogo para fazer esse trabalho Como extra de que a segunda bola sobe pelas paredes E tudo isso ainda fica mais complexo Quando ele perde metade da sua energia E entra no Super Mode Recomendo não bater de frente com ele nessa situação Você vai perceber pois suas chamas se tornam azuladas Caso você crie o Bubble Splash A sua disposição aproveite Pois as bolhas acabam com o seu calor Dando um dano maior do que o tiro do X Então, boa sorte Então é isso pessoas A gente acaba aqui mais uma sessão informativa De Mavericks e Mega Man X E agora a gente vai para o combate Porque aqui é assim né A gente mostra a teoria E a gente mostra a prática também Então vamos lá ver como é que faz Certo pessoas Hora da gente ir para a Volcanic Zone Eu não sei se vocês repararam Mas eu deixei aqui em cima da fase Um X-Hunter para a gente enfrentar Eu manipulei um pouco o jogo para isso acontecer E isso é muito simples de fazer Se você quiser enfrentar um X-Hunter específico Nesse momento Basta você ir para uma fase Que você já passou Clicar no Exit E eles meio que vão mudar de lugar Eles vão para outras posições Então é só você fazer isso Até você encontrar a combinação perfeita Naquela fase com aquele X-Hunter E é isso Praticamente isso Então é isso Vamos lá direto para o Volcanic Zone Stage E enfrentar o Flamistag Que como eu disse na prévia Olha só Ele já está com o foguinho azul Aqui na apresentação Que é o modo turbo Mas como eu disse na prévia É uma das fases que eu acho Mais divertidas nesse jogo aqui Apesar que tem muita gente Que não gosta muito de fase vertical Ela é meio que uma fase vertical Assim meio Meio camuflada Mas eu acho ela bem divertida Vamos começar aqui Manipulando esse besouro Bonitinho Pular na cabeça dele E vir para cá Inclusive tem uma coisa Que eu não falei na prévia Mas tem uma vida Aqui no canto Aqui ó Que eu acho que eu não vou conseguir mais Porque ele está aqui Tem carro Não vou conseguir pegar Mas Se eu não me engano Eu acho que o daqui Eu não consigo pegar não Fazendo esse pulo aqui Eu não consigo não Mas dá para poder pegar Por exemplo O meu Jump Ou mesmo com o poder Do Flamistag Concentrado Se eu não me engano Vamos lá Vamos vamos seguir Tem algumas outras maneiras De pegar esse tiro Esse tiro não Está Está vindo Vou indo tudo bem rapidinho Aqui Então eu não quero perder energia Então vamos embora Eu não fui muito rápido Eu já fui mais rápido Nesse negócio Mas tá bom Acho que deu sim Deu com sobra Acho que eu vou até para outro lado Só para dar uma sacaneada Pegar essa energia aqui Se você for para o lado de cá Você consegue dar uma carregadinha Essa energia É só esperar o fogo passar O caminho liberar vocês No novo E já estamos chegando No primeiro X-Hunter Não bate nesse aqui Debaixo Porque se você estourar o besouro Você não vai conseguir Estourar esse aqui depois É isso Bom Hora de enfrentar Esse carinha aqui Só que vocês não vão ver Agora Como combinado Falar para vocês Que esse cara Deu trabalho Olha a quantidade de energia Que eu fiquei Aqui no final Aqui nessa batalha Será que você sabe Qual foi o X-Hunter Que eu enfrentei Nessa fase Vamos começar uma brincadeira Aqui Eu não deixei Não dei muita brecha Para vocês descobrirem Qual foi o X-Hunter Que eu vou enfrentar Então tenta chutar Nos comentários Qual foi o X-Hunter Que mais coisa Estude de energia Quero ver se você acerta Ai não Seu esquilo maldito Esse esquilo é sacanda Esse esquilo do rabinho de fogo Porque ele fica Ai Ele fica passando Com o rabinho aqui E acendendo Todas essas Fumacinhas aqui Esses buracos aqui Estão saindo gás É um trabalho interessante Você tem que matar ele Antes que ele te mate Né Praticamente Vamos lá Hora do Flamstag Eu acho ele um chefe Bem divertido Como eu disse Ele me lembra bastante O Sigma Né Esse lance Ele fica pulando As paredes Só que Ele não é tão macetado Contra o Sigma Ele é macetado Mas não Do mesma maneira Né O Sigma eu acho mais Mais tranquilo Porque ele ainda tem As paradas extras Que ele dá o soco ainda Na parede E faz o fogo subir Isso é um saco Vem ele Vem ele Vem ele Geralmente eu fico Nesse esquema aqui Dá um tempo Muito bom Quando ele dá Esse terceiro Que eu já desço Eles geralmente Caí do lado da tela Agora eu caguei Agora eu caguei Meu próprio esquema Já consertou Já consertou Já consertou Tá tudo bem Tá tudo bem Quase que eu tô Me abutinado Só vai amigo Só vai Tá aí Mais um Maverick Pra nossa Conta Chegamos na metade Já dos Mavericks Olha só Quem diria Que eu ia conseguir Chegar tão longe Desse projeto Mentira E as pessoas Hoje eu volto Me despejo de vocês Muito obrigado Por assistirem até aqui Antes E como sempre Muito obrigado a você aí Que assistiu esse vídeo Até o final Pra você mesmo Do canal Que tá aqui No meu coração Que me ajuda A pagar essas contas Porque o Premiere Não é barato E também pra você aí Que deixa o like Que deixa o comentário Que compartilha Porque mano Se não compartilhar Esse cara não vai crescer nunca Esse vídeo nunca vai chegar Na mão dos outros Porque o político Do YouTube É uma merda Se todo mundo Fizer a sua parte aqui Ajudando A gente consegue chegar A algum lugar Então Eu peço a ajuda de vocês Faça sua parte aí Vocês aí também Deixa o like Comenta Principalmente Compartilha Eu agradeço demais Se você curte o projeto Faz isso Isso já paga qualquer coisa Eu só quero que esse projeto Chegue a mais pessoas Eu só quero que um dia Alguém olhe e fale Esse negócio é legal Vou ajudar esse canal a crescer Quem sabe A gente pode sonhar né Eu acho que Quem sabe A gente pode sonhar isso Bem-vindo pessoas Muito obrigado E se inscreve no próximo episódio Beleza? Ah Fica no canal também Porque Aumentar a retenção do vídeo Se você assistir outro vídeo No canal Fica assistindo outras coisas aqui Também ajuda o canal Porque aí você cria Um hot time maior É coisa do YouTube Tá ligado? Só faz o que eu tô falando Clica no outro vídeo Que tá aparecendo aqui do lado Que você vai continuar assistindo Coisas aqui no canal Eu seleciono dois vídeos Bem legais aí pra você Então Continue assistindo Porque isso também ajuda o canal Beleza? É isso galera Muito obrigado E até mais